O Funchal é um município que também quer aplicar uma taxa turística. A medida é controversa e está a gerar, naturalmente, alguma polémica. As autarquias olham sobretudo para a receita, os hoteleiros dizem que pode ser mais um contratempo num setor que já viveu melhores dias. Seja como for, o debate está lançado e é este o tema precisamente para o programa de hoje, para o qual convidamos autarcas das autarquias que já foram aqui mencionadas e também outros agentes ligados ao setor hoteleiro e turístico aqui na região. Vamos para a conversa e partindo do ponto de partida que é precisamente o Funchal, Miguel Gouveia. A autarquia do Funchal avança para esta taxa turística pela receita, cerca de 8 milhões, é isso que prevê arrecadar por ano, ou porque acha que esta taxa pode se transformar numa mais-valia para o setor? Bom, boa noite, Gil. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas noites também a todos aqueles que nos veem e acho importante podermos clarificar e esclarecer aqui algumas das questões que têm vindo a público, nominadamente sobre a intenção do Funchal aplicar ou aprovar um regulamento de uma taxa turística municipal. Importa, em primeiro lugar, clarificar que neste momento o Funchal não tem em vigor uma taxa turística municipal. Sim. Está em consulta pública. Exatamente. Mas é a intenção de... Temos, efetivamente, a intenção... Pretendia que, inclusive, este ano fosse aplicada já. E não é novidade. Nós, há cerca de um ano e meio, tivemos precisamente aqui a discutir a intenção do município do Funchal em avançar para a criação dessa taxa. E essa taxa também importa clarificar porque muitas vezes transmite-se a ideia errada que eventualmente seriam os hoteleiros ou seriam eventualmente até os locais a pagar essa taxa. Essa taxa é uma taxa que incide sobre as dormidas dos turistas que nos visitam, sendo que na proposta do Funchal seria... teriam isentos os turistas menores de idade até 13 anos. Mas a vossa proposta são sete noites, dois euros por cada noite, no máximo. E isto acontece desta forma. O Funchal procura fazer três, ou ter três áreas de aplicação desta, ou melhor, fundamentou esta taxa em duas áreas e depois as receitas foram para aplicar noutras três. A forma de fundamentação tem sido aquela que tem sido seguido por muitas outras cidades do país. Por Lisboa, pelo Porto, por Cascais, por Gaia, enfim, já são cerca de vinte cidades do país que têm aplicado esta taxa e outras muitas por essa Europa fora. O que acaba por ser? Em primeiro identificámos quais são os custos diretos que a Câmara tem com o setor turístico, nomeadamente com as atividades que são afetas diretamente com este setor. Na circunstância, os nossos postos de turismo, todas as eventos e promoção de eventos que a cidade, que o Funchal faz. E, adicionalmente, calculou qual seria a pressão que os turistas têm numa cidade como o Funchal. Aliás, é exemplo daquilo que foi seguido por Lisboa, pelo Porto e pelos outros. E portanto, a receita é prato no ar, tudo isso. O que é que, e permitam-me falar desta pressão, como é que se calcula? No Funchal tem neste momento cerca de 5 milhões e meio de dormidas de turistas e os locais, os residentes, os 104 mil residentes representam cerca de 38 milhões de dormidas. Ou seja, no total, os turistas representam 12,7% das dormidas no concelho. Bom, se traduzirmos isto para a população equivalente, são cerca de 15 mil residentes adicionais que ao longo do ano passam a viver aqui no concelho. E a forma de gestão de uma cidade, que tem os seus encargos e tem os seus custos, deveria ser proporcionalmente também afetada a essas pessoas que geram uma pressão sobre a gestão da cidade. Para esse efeito, as cidades criaram a taxa turística, sendo que os cálculos que são feitos, a fundamentação económica, chega a um valor de 2 euros por noite para poder cobrir todos estes encargos. Sendo que 2,5% da receita reverte para quem faz a cobrança, neste caso, para as entidades que cobram. O Funchal estudou este processo, porque uma das questões que muitas vezes se fala é que esta é uma matéria que está a ser lançada sem haver grandes estudos que sustentem aquilo que a Câmara se propõe a fazer. Quer dizer, como eu comecei aqui a minha intervenção, nós já cá estivemos a discutir sobre esta questão. Iniciámos o procedimento no início de 2018, há cerca de 2 anos atrás. Fomos sensíveis a algumas questões que nos foram apontadas em reuniões que tivemos, quer com a ACIF, quer com os hoteleiros, quer com operadores turísticos, sentámos numa mesa com toda a gente e o que fizemos foi atrasar a entrada desta taxa porque existiriam já compromissos assumidos por essas entidades. E fomos sensíveis e atrasámos e neste momento estamos a dar o passo consequente e que nos comprometemos na altura e aliás estamos a cumprir aquilo também. Ou seja, neste fevereiro consulta pública e logo depois a Simboleia Municipal e a taxa eventualmente ser aplicada já este ano. É esse o vosso calendário. O objetivo seria ser aplicado já este ano, sim. Paulo Prada, para quem gere hoteis, como é o caso, o Grupo Pestana, esta é, olhando para aqui para esta realidade da Madeira, é uma entropia, digamos assim, no sistema. Faz mal ao setor do turismo na Madeira aplicar uma taxa destas? Muito boa noite. Há pouco dizia que chegou o momento, eu acho que é o pior momento. Ela é completamente inoportuna, inconveniente, mas eu falo aqui na qualidade do administrador do Grupo Pestana, nós temos no Funchal 2.624 quartos, temos cerca de um milhão e meio de dormidas de adultos, portanto esta taxa pode representar para nós ou para os nossos clientes 3 milhões de euros. É desse que se trata, é o problema que nós temos em cima da mesa. A Câmara diz que é para os clientes. Já vamos lá. No Porto Santo, são cerca de 140 mil dormidas, são 140 mil euros que podem estar em causa. Portanto, é esta a ordem de grandeza e é esta a nossa preocupação. E para não me repetir aquilo que eu disser sobre a economia de tempo, aquilo que eu disser sobre o Funchal, a aplicação do Porto Santo, por maioria de razão. Se a taxa não faz sentido no Funchal, muito menos fará sentido no Porto Santo. Eu gostava de falar com conhecimento de causa. Eu gostava de conhecer os regulamentos, quer o do Porto Santo, quer o do Funchal. O do Funchal não existe ainda. Portanto, eu vou falar aqui daquilo que eu conheço... Supostamente vai estar agora em discussão pública? Pronto. Não, eu acho, ao contrário daquilo que foi dito, eu acho que não está ainda em discussão pública. Para estar em discussão pública nós temos que conhecer os regulamentos. O regulamento tem que estar publicado no Diário da República, pode estar publicado no site da Câmara, neste momento não existe o regulamento. Portanto, a discussão pública só começa após o regulamento. Ou seja, do seu ponto de vista começa mal. Começa mal porque eu estou aqui a discutir sem conhecimento de... A discutir apenas por aquilo que foi dito. Do ponto de vista isto da taxa, eu penso que a questão absolutamente essencial neste momento é porquê a taxa e porquê este valor. Porquê a taxa neste momento e porquê este valor neste momento. Eu acho que o tempo é o mais desapropriado. No momento em que nós estamos, vivemos, conforme disse algumas, em downtown, estar a lançar a taxa é, ao fim e ao cabo, todos os nossos competidores estão a reduzir taxas. Nós estamos a lançar a taxa, estamos a dar um sinal completamente errado ao mercado, digamos assim. E aquilo que pergunta é, fez-se algum estudo para lançar agora a este valor? É porque realmente nós tivemos uma discussão todos na ACIF, na ACIF também tem uma envolvida, tivemos quase todos nessa discussão. E então falava-se de coisas completamente diferentes. Na altura falava-se de um euro e falava-se também que a taxa seria gerida por um fundo, eu tenho as declarações do presidente da altura, por um Fundo de Desenvolvimento Turístico, em onde fazia parte os parceiros, a ACIF, os hoteleiros, que iriam identificar e iam gerir a taxa e iam identificar onde é que se iria fazer os investimentos com o dinheiro da taxa. Portanto, aparentemente isso caiu, mas como lhe disse, eu não conheço o acordo. Entretanto, também há aqui a questão do... E nós temos, por exemplo, Canárias, vou lhe dar o exemplo das Canárias, que é sempre um exemplo que eu gosto, eles têm cem milhões de dormilhas, têm também de Portugal. O governo das Canárias é um governo atual, é o governo do PSOE, do Podemos e da Nova Canária, portanto, um governo de esquerda, que ao contrário dos anteriores, este queria impor uma taxa, tinha no programa de governo impor uma taxa, mas perante a crise do turismo, nas Canárias também, o Tomasco aqui e outros, meteu a taxa na gaveta. Se calhar se nós somos iluminados e eles não. Acho que é um mau sinal que se está a dar aqui ao setor. E depois é a questão do próprio valor, porque quase que tem havido aqui um zig-zaguear de valores. Começou por ser um. Era um. Entretanto, o Sr. Presidente disse numa entrevista que tenho aqui em julho, portanto não é há muito tempo, disse que seria um euro por cinco noites no limite máximo. Agora temos dois euros por sete noites. O que a pergunta é, fez-se algum estudo sobre a elasticidade do preço, da oferta no preço? Virá ou não virão? Deixará alguém vir por causa da taxa? Mas a implicação pode não ser só a questão do... Não. Pode-nos parecer que impor uma taxa a um rico inglês e um abastado alemão, tudo bem, o Madeirense não para. Eu não sei se muito rapidamente, Miguel Govet, tem de facto resposta para estas questões? A Câmara tem estudos? Sim, claramente. Temos um estudo e foi de facto... Mas é bom ver que há aqui uma inflexão do Dr. Paulo Prada, porque a última vez que já tivemos não concordava sequer com a outra taxa que eu propunho, agora já lhe parece mais satisfatório. Mas, dizendo que efetivamente temos uma fundamentação económica que tem que existir forçosamente e essa fundamentação aponta para esses dois euros por noites. Isso vai avançar? Vamos avançar, aliás há aqui... E esse estudo imagino que será facultado agora... É obrigatório estar incluído e indexado à fundamentação das taxas, porque as taxas têm que ter relações económicas e bilaterais. Onde é que isso vai estar disponível publicamente? Exemplo de outros locais onde o Grupo Estana também tem hotéis e se calhar é o... E onde tem a taxa? E onde tem a taxa e onde já foi a taxa de 1 euro e passou a ser taxa de 2 euros. Portanto, isto acabou por ser e não vi nenhum problema, não assisti a nenhum problema nesses locais. O procedimento é sempre o mesmo. Vai para a publicação no Diário da República a partir do momento em que é publicado, e isso obviamente não compete à Câmara acelerar os procedimentos de publicação, isto dá para publicação, e quando for publicado todos podem totalmente verter essas... António Trindade, também é crítico em relação a este tipo de medidas num setor que no caso aqui da Madeira, os dados são evidentes, estamos a perder alguma competitividade nos últimos tempos. Deixe-me referir previamente a algo que me parece que não tem sido analisado, nem tem sido discutido, uma algo que é manifestamente estrutural em termos de receitas. Vamos lá ver... Infelizmente, ou por outra, infelizmente em termos turísticos, na cidade do Funchal, o efeito do IVA turístico penaliza muito a Câmara Municipal do Funchal. Ou por outra, a aplicação dos ditos 7,5% do IVA cobrado, da verba que vem para a Madeira, dos ditos 2% nacional, penaliza muito a Câmara. O Sr. Presidente referi ainda há pouco a comparação do efeito das dormidas de turistas com as dormidas dos residentes. Evidentemente que no caso do turismo há uma situação que é manifestamente diferente. Em primeiro lugar, o turismo é o único setor exportador onde se paga o IVA cá dentro. A exportação do vinho, a exportação da banana, a exportação de outros produtos e de outros serviços. O IVA é cobrado lá fora. Só que o turismo, o IVA, é cobrado cá dentro. E o quanto a mim, as câmaras recebem uma dotação manifestamente inferior àquela que deviam receber em sede de IVA. E se essa dotação fosse efetivamente distribuída de acordo com as noites de cada um, julgo que não estaríamos aqui a falar de taxa turística. Só que não pode ser o setor a ser penalizado. O que me parece atualmente, por uma deficiente distribuição de receitas públicas, quem é penalizado é o setor e é quem nos visita. Isto é tão certo que, inclusive se ouve falar um secretário regional de turismo, a dizer, bem, vamos falar numa taxa turística. Mas a taxa turística é regional ou é a soma das diferentes taxas municipais, onde é que estamos nós? Digamos, onde é que a distribuição das receitas regionais foram efetivamente encontradas em termos de poder suprir, e eu percebo muito bem, um presidente da Câmara diz, se eu tenho este peso institucional, eu tenho que encontrar efetivamente receitas. Só o que me parece é que estas receitas já existem, estão em mal distribuídas. Isto é um problema, quanto a mim, estrutural. Mas, tão estrutural quanto isto, mas, Sr. Presidente, quem paga somos nós. Eu percebo que um presidente da Câmara diz, bem, a culpa não é minha, mas também não é minha. Mas a Câmara diz que não são os hoteleiros que pagam, mas sim os turistas que pagam. A vossa leitura não é essa. Aqui, Sr. Presidente, tem que... Sobre o IVA, eu só dizer que não é uma má distribuição, é não há distribuição. Repara. As Câmaras não têm nenhuma receita do IVA. Mas também é bom dizer que essa receita do IVA que estamos aqui a falar... Mas que nós pagamos, pagamos. Exatamente. Vamos lá ver. Mas que nós pagamos, nós salvo sejam. Mas, António, também convém esclarecer que a receita do que estamos aqui a falar, já agora falando da questão do IVA, para o Funchal seria a volta de 600 mil euros. Longe dos 8 milhões que a Câmara agora se propõe a colar. O Funchal... O IVA, o IVA... 5 milhões de leis de... Cuidado. 5 milhões de leis de... Estou a falar no IVA... O grupo que eu represento paga... Mas estou a falar no IVA, que está agora no orçamento do Estado, que é previsto para as autarquias, pelo alojamento e pelo gás e pela eletricidade. Que é esse? Mas há aqui... Este é um problema estrutural. É que as Câmaras não recebem aquilo que, quanto a mim, julgo que deveriam receber. Agora, este problema não pode ser imputado, eu não posso ir buscar receitas adicionais pelo facto de haver uma má repartição das receitas públicas. E eu estou a falar em termos de IVA, que deveria ser o dito IVA turístico, que infelizmente não é. Mas, António, com esse enquadramento que fiz, esta taxa de um senhor entido vem numa má altura ou nem deveria existir? Mas isto é um problema estrutural. Agora, íamos falar um pouco da área conjuntural. Mas antes de falarmos da conjuntura, eu gostaria também de referir uma coisa. É que nós, atualmente, na Madeira, e fruto de péssimos, péssimos atos de governação, houve aqui privatizações que não deviam ter sido feitas nos termos que o foram. E eu tenho que referir aqui, fundamentalmente, a privatização da ANA. A privatização da ANA gerou, com um péssimo negócio para o Estado e um péssimo negócio para as regiões, um mecanismo onde, com o aumento, com a evolução positiva de todo o movimento nacional, permitir-se-ia aumentos progressivos de taxas aeroportuárias. Mas isso são factos consumados nesta altura. Nós vivemos em ambientes onde, quer intrinsecamente, quer no meio onde estamos, quer com outros fatores que nos vão sendo imputados, nós vamos sofrendo com estes aumentos. Agora, este é estrutural. Agora passamos aos conjunturais. E eu gostaria de dar aqui... Muito rapidamente, para conseguirmos alargar o debate também aos outros... Nós temos referido aqui, nas diversas reuniões, nos diversos encontros, que os nossos concorrentes são aqueles que estão a aproveitar, eventualmente, de conjunturas internacionais negativas para a bacia ocidental do Mediterrâneo, estão a ter grandes proveitos, e com mecanismos de políticos, com estruturas sociais, estruturas políticas que são tremendamente autocráticas, geram, nomeadamente, aquilo que, efetivamente, queiram fazer no seio da concorrência internacional. Nomeadamente, um dos nossos grandes concorrentes, em termos de DPIs, é a Turquia. A Turquia, atualmente, cresceu, já, quase ao nível de Espanha e domina totalmente esta guerra do leste-oeste da bacia do Mediterrâneo, onde as Canárias e a Madeira estão, efetivamente, incluídas. Mas a Turquia, a lira turca, nos últimos três anos, desvalorizou 50%. Ora, nós vivemos num ambiente do euro, onde, efetivamente, não podemos fazer nada em termos cambiais para ser, minimamente, mais competitivos. Para concluir, nesta primeira ronda, digamos assim, esta sua intervenção, no fundo o que está a fazer esse enquadramento para dizer que nos outros sítios estão a aligerar, digamos assim, e a ser mais competitivos para até e turistas... E aqui, se calhar, quando se aplicam... E nós, não só temos taxas aeroportuárias a aumentar, nós temos operadores a ir à falência, nós temos uma incapacidade de ir buscar mais tráfego aéreo para a Madeira e, evidentemente, outra coisa, nós podemos continuar, é uma oferta a crescer exponencialmente. Vamos ouvir também o Bruno Freitas, que representa aqui, de certa forma, a Associação Hotéis de Portugal. No país, há sítios onde já se pratica esta taxa, onde se aplica a taxa. Como é que o Bruno Freitas olha para esta possibilidade que existe aqui, de facto, de vir a acontecer no Funchal e também no Porto Santo? Ora bem, enquanto representante regional da Associação de Hotelaria de Portugal e em representação da própria associação, temos sempre manifestado contra a aplicação das taxas turísticas. Foi aqui falado, efetivamente, da possibilidade da arrecadação através do IVA turístico e, nomeadamente, está consagrado no âmbito da Lei das Finanças Locais. Portanto, a aplicação e a receita dos 7,5% sobre a incidência da taxa do IVA, que é cobrado nas atividades turísticas. Como é óbvio, e contextualizando aqui o panorama regional, estamos numa fase de completo inoportunismo de podermos aplicar taxas que venham a agravar a situação que hoje em dia o turismo tem na região. Falou-se aqui, fico um pouco preocupado quando se fala aqui na colocação da pressão. Portanto, eu fiquei aqui um bocado com uma sensação que de repente parecia que não queríamos turismo aqui no Funchal. E a minha questão aqui também de muitas vezes, e o Paulo Prada teve aqui a oportunidade de dizer, que eu tenho a conhecimento de discussão pública que tivemos uma vez há quase dois anos atrás. E um dos compromissos que foi tido foi, se houvesse aplicação de uma taxa turística, seria aplicado com tempo, para que houvesse tempo de se formar o preço e de contratualizar com os operadores turísticos. Não é aquilo que foi agora anunciado. De repente chegou-se aqui em janeiro e diz-se assim, em maio será aplicado. Ora bem, todos nós que cá estamos já formamos os contratos para o inverno 2021. O que significa, e para quem sabe como é que se faz a formação de preço na hotelaria, sabemos que a aplicação de uma sobretaxa não será suportada pelo turista, porque isso já está contratualizado. Será suportado pelo hoteleiro. E por outro lado, aqui parece que um certo regozijo quando se diz que as crianças não vão pagar. Para quem está ligado à hotelaria sabe, nos quartos de hotel, as crianças até os 12 anos normalmente não pagam pela estadia. Portanto, seria de certa forma um pouco estranho estar a cobrar uma taxa sobre alguém que já não paga por si só preço num quarto de hotel. Bruno Freitas, esta é uma realidade que existe. Normalmente quando se fala das taxas turísticas, de resto também é um debate que está a seguir aqui na nossa página do Facebook na internet, algumas opiniões que já estão ali a surgir, naturalmente com opiniões favoráveis e também contra. Mas fica um pouco a ideia de que há determinados sítios que cobram a taxa e nem não é por isso que os turistas deixam de lá ir e eventualmente até depois constitui também uma receita para as autarquias dessas localidades poderem eventualmente requalificar o próprio destino. A questão aqui é o seguinte, em termos e a Associação da Hotelaria de Portugal, todos os municípios que tiveram a tendência de aplicação de taxa, uns que aplicaram, outros acabaram por não aplicar, temos manifestado sempre contra, porque o princípio aqui, do princípio de aplicação de uma taxa, pressupõe um pressuposto da prestação de um serviço. E portanto, o que aqui de certa forma se está a traduzir é efetivamente uma aplicação de uma taxa para arrecadar uma sobre receita e todos nós sabemos que o próprio município do Funchal ao não ver o seu orçamento aprovado para este ano, de certa forma encontrou aqui uma maneira de poder arrecadar alguma receita extra dentro da sua conjuntura anual, mas no próprio país a nossa manifestação tem sido sempre contra a aplicação de taxas turísticas, porque efetivamente a aplicação de uma taxa sobrepõe uma contraprestação de serviço. Mas isso é prometido aqui, foi falado aqui. É prometido, mas não vejo concretizado. Uma das questões que eu coloco aqui é quais são os custos diretos que de certa forma a Câmara diz que tem com a pressão exercida. Por outro lado, se estivermos a falar de movimento na cidade, sabemos nós que grande parte do movimento na cidade de turismo é exercido pelos turistas de Corzeiros e não pelos turistas que ficam hospedados nos hotéis. Portanto, como é que vai fazer essa gestão? Miguel Gouveia, assim, rapidamente para depois... Sim, rapidamente só gostaria de referir que foram aqui abordados alguns concorrentes, mas aqueles concorrentes que estão plasmados na estratégia do turismo, que foi aprovada aqui pela Secretaria do Turismo, na estratégia até 2021, são os assores que já se fala também em ponta delegada de criação de uma taxa, a Croácia que já a tem desde 2018, as Canárias que foi aqui referido, que já se falou muitas vezes e acabou por não ser implementado, as Baleares que tem desde 2018, a Grécia que também tem desde 2018 e Malta que tem desde 2016. Isto é o documento oficial para todos os próprios concorrentes. Sim, mas nós olhamos para aqui, para a nossa realidade e vimos que o setor... Para a nossa realidade. E que as ocupações estão a baixar, o rendimento por quatro também está a baixar. A Câmara não é sensível a estes argumentos. O REF PAR está a baixar, mas se formos olhar a quantidade de camas que aumentaram, por exemplo, nos últimos dados estatísticos de 2017 para 2018 foram mais, só no Funchal, 1040 camas de oferta que cresceram. E a taxa média diária, taxa média diária subiu... De ocupação? Não, não. A taxa média diária, o ADR, ou seja, o rendimento que é calculado através das receitas totais a dividir pelo número de quartos é de 71€ no Funchal... Não, não, não. O ADR é a formação do preço. Receita de quartos a dividir pelos quartos... Isso é o REF PAR. Não, isso é o número de quartos que estão disponíveis mesmo que não sejam usados. O ADR é o preço médio praticado. São 71€ no Funchal, 71€ por quarto em 2018. Quando em 2017 eram 69€, ou seja, cada cliente aumentou ou deixou mais 2€... Não, não, não. E em 2017, o 65€ era 65€. Houve aqui um aumento efetivo dos encargos por quarto, taxa média diária... Se eu passar de uma ocupação de 80% para 20%, eu também tenho um aumento da AVR. Só que o REF PAR parece que não preocupa sobre as ideias de estoura de uma instituição. Não preocupa. Quando falamos de REF PAR... Não estou falando de REF PAR, mas os ADRs. Não, mas eu tenho que olhar... Se o REF PAR tem a ver com o quarto disponível... Se eu tiver, calculo que eu tenho uma ocupação num ano de 80% com um AVR de 100€. Mas diga-lhe mais, não há, por parte dos investidores hoteleiros, não tem existido, e aquilo que se tem verificado um pouco por toda a ilha, a intenção de desinvestir no aumento da oferta. Mais uma razão para a aplicação da taxa. Não tem existido. Há essa preocupação com o nosso turismo, mas ouvimos todas as semanas novos projetos em novos concelhos, ainda esta semana houve um ou outro, não se vê os investidores na área da hotelaria parar de aumentar a oferta. Mas a Câmara não vai cobrar sobre a quantidade de câmaras existentes, mas sim sobre o número de pessoas que visitam. Não queremos mais turismo. Aquilo que as câmaras estão a trabalhar, que não é só o Funchal, as câmaras estão a trabalhar, é em linha com aquilo que outros já se fizeram antes de nós. Nós não estamos aqui a fazer qualquer tipo de experimentalismo. Claro. Lisboa já o fez. Passou de um para dois. O Porto já o fez. Cascais, Gaia, Braga, Guimarães... Mas os dados lá são completamente diferentes dos nossos, em termos até de crescimento da ocupação e até de rendimento, eventualmente, que o turista... O que nós temos... Uma deslocação para vir até a Madeira é bem diferente daquela de que para ir uma... É diferente, é distinto. Tudo bem, mas de um ponto de vista de gestão de uma cidade é igual. As nossas cidades são iguais às cidades do continente português e são iguais às cidades do continente europeu. Nós não podemos exigir que sejam os funchalenses que sempre, sistematicamente, estejam a investir, como fui aqui referido, na requalificação do espaço urbano, na requalificação do destino, na promoção de eventos... Exemplos. Qual o contributo que a Câmara Municipal do Funchal tem na Associação de Promoção da Madeira, por exemplo? Nós temos uma estratégia local para o turismo, temos feito vários investimentos, temos um posto de turismo que já recebeu mais de 300 mil pessoas nos últimos dois anos, temos criado dias para nichos de mercado, prestamos um serviço que está a ser pago único e exclusivamente Vamos avançar no debate, Paulo Prada, só muito rapidamente, para depois... Com a venda de serviços da própria município... Duas notas, duas ou três notas... A passar por lá e ver a quantidade de planos que estão à venda. Não estava atento, mas o grupo esteve sempre na linha da frente contra a taxa turística. E começou logo em 2013, quando o atual primeiro-ministro, António Costa, impôs a taxa com outras taxas, que entretanto não foi declarada incursional, as outras não se aplicaram... Quando foi um euro... 2015. 2013, penso eu. 2013 foi Aveiro que pôs e depois regredi. Mas foi na altura em Lisboa e depois em Lisboa que criou o tal Fundo de Desenvolvimento Turístico, que foi uma forma de desenvolver os hoteleiros e entretanto a questão ultrapassou-se. Portanto, nós estivemos sempre na linha da frente da crítica. Segunda questão, que tem a ver com o nosso contributo com a iniquidade fiscal. O Grupo Estana pagou à Câmara Municipal do Funchal, no ano passado, cerca de um milhão de euros de IMI, de derrama municipal e de outras taxas. Os nossos clientes pagaram 5 milhões de euros de IVA relativamente às dormidas que fizeram no Conselho do Funchal. Nós pagamos, dia recém da Madeira, 9 milhões de euros. A discussão, se vai para o bolso da direita, se vai para o bolso da... Eu acho que o nosso fair share, nós e dos nossos turistas, porque isto de dizer, eu percebo que é um argumento popular, que é os turistas que paguem, isto vai ter reflexos na atividade do dia-a-dia das pessoas. Porque, das duas uma, desenganem-se que isto não é inocuo, porque ou paga o hoteleiro, ou o alojamento local, ou paga o turista, ou pagamos ambos. E de uma forma ou de outra, isto tem implicações. Porque se formos nós, nós vamos, relativamente aos nossos stakeholders, fornecedores, colaboradores, vamos pagar pior e mais tarde. Se forem os turistas, que vêm com um orçamento contado, eles têm um orçamento contado, como as câmaras, que podem esticá-lo com taxas. É um orçamento contado. Se gastam mais 50 euros numa taxa, é menos 50 euros que gastam no táxi, é menos 50 euros que gastam no café, no restaurante, na marítima turística. Isto tem efeitos, vai ter efeitos... Tanto tem receio da implicação que possa ter no setor. Vamos a uma realidade que já existe aqui na Madeira, rolando bacana. Para além de eu não saber, isto é um feeling, porque eu julgo que não está nada... Para além de eu não saber, conforme disse na primeira intervenção, se isto tem implicação ou não. A Câmara tem um feeling que ninguém deixará de vir ao Funchal por força da taxa. Eu tenho um feeling que vai, mas isto é um feeling. Eu julgo que isto não... Isto não pode ser um feeling. Vamos ver se está nos estudos que eventualmente serão disponibilizados. Ron Bachmeier, vamos falar de alguém que já tem a experiência de quem paga a taxa aqui na Madeira. Tem as suas unidades, sobretudo na zona do Conisse, que paga a taxa em Santa Cruz. E eu pergunto-lhe se, depois da implementação desta medida da Câmara Municipal de Santa Cruz, que consequência que isto teve ali para a hotelaria naquele concelho? Bom, para nós, para a hotelaria, eu concordo, digamos... Para nós, pagamos a taxa, é muito complicado. E nós, digamos, os hoteleros do Santa Cruz, a taxa foi introduzida e o cliente não está, posso dizer, isto não está a reclamar. mas o cliente é muito exigente. Só, digamos, os clientes que nós temos... Em Santa Cruz, a taxa de 1 euro por, no máximo, 5 noites. 5 noites. A partir dos 18 anos. Exatamente. A situação que é, porque nós precisamos, se tiver a taxa, é essencial a transparência. A transparência que existe, para que é? E isto acho que... Claro, porquê a taxa? A taxa, no fundo, tem de ser para o concelho e para nós, para as hoteleiras, e para eles, para o turismo. O turismo tem de entender. O nosso turista tem de entender porque paga. Ou seja, o turista, quando visita, quando anda em Santa Cruz, tem de perceber porque é que está a pagar uma taxa. Sim, porque há uma situação lá porque nós, no início, combinámos que era no internet, que dá uma site para promover e para ver porquê e tal, e que nós podemos experimentar. Porque nós, é difícil, digamos, explicar para quê. A maioria das pessoas não sabe e é muito complicado aquela situação. Mas, no seu caso, sentiu que há turistas que deixaram, eventualmente não, portanto, acabaram por não escolher um hotel em Santa Cruz porque sabiam que iam pagar uma taxa a posterior? Bom, isto é muito difícil... Não têm estes dados. Porque isto é... Eu não... É difícil porque as pessoas não vejam, provavelmente, quando... Só quando estão na... No hotel é que sabem. Por exemplo, no Pukin ou no hotel sabem porque quando vem através da tua pareta, normalmente tem de pagar nós ou a tua pareta paga. Alguém tem de pagar e não é turista. Quando vem através do Pukin está escrito lá. Ele pode mudar depois a reserva para um outro sítio. Mas, no vosso caso, portanto, o turista não paga a taxa? Os hoteleiros é que assumem a taxa? Não. Através da tua pareta, aquele que assume a taxa, a tua pareta paga. Está dentro do preço que a turista paga. Forma. Se está aqui no hotel e vem através de Pukin ou uma reserva fora, a própria pessoa paga. Mas isso aí, obviamente, é refletido depois no preço que vocês praticam. Portanto, o vosso rendimento diminuiu. É sempre um adicional. É um e-don. Nós temos o nosso preço e ele tem de pagar mais. Depois, no final, eles dizem, ah, para que é? Pronto. Normalmente é uma pequena, não é discussão, mas eles estão... E na sua opinião, em Santa Cruz, o turista sente que a taxa que paga depois, naquilo que ele observa e que constata no município, de facto, está bem aplicada a taxa? Bom, no momento temos muito pouca informação sobre isso e tem de ser muito concreto, porque, como eu já disse, se o turista paga, a minha opinião é, e esta agora é uma opinião pessoal, é importante que, número um, tem de ser uma situação, por exemplo, diferenciar nós, o Santa Cruz, para o resto da ilha. Porque, senão, quando ele paga a taxa, desaparece ali e ele não tem nenhuma vantagem. Ele tem de ter uma vantagem tal e igual como tem o povo, tem de ter o povo, senão aquilo não funciona. E a situação que é, hoje em dia, para chamar o turista para cá. Nós, ilha, no momento, temos uma desvantagem. A grande desvantagem é porque, no fundo, no momento, o nome do turismo já não é bom, porque as pessoas têm medo de voar. Nós precisamos do avião para vir para cá. Então, temos isto contrair. Vai ser mais complicado para frente. Então, temos, nós, substituir, como fazem muitas notícias que estão a sair, por exemplo, ah, vem cá, mas nós estamos, vamos poupar o 2 e temos compensações. E estas compensações podem ser, também, através da taxa, ajudar e na própria promoção, na APM, naquilo, para, digamos, participar daquilo. Tem de ser dividido. E este, esta é a minha opinião, e não está feito. Só nós temos, digamos, mesmo discutir, eu acho que aquilo dentro do Santa Cruz, sentar aquilo e dizer, ok, quais são os projetos para frente, para ter mais valia para toda a gente. Vamos perceber, já, se o Felipe Sousa tem resposta para isto. Vocês já estão a aplicar a taxa há alguns anos, portanto, já têm esse histórico. Respondendo a esta questão, para que é que está a ser usada a vossa taxa? Em primeiro lugar, agradecer a RTP Madeira, cumprimentar todos os telespectadores e o painel aqui presente. E, assim, eu confesso que, desde o início, sendo pioneiros no avanço desta taxa, confesso que foi um tanto quanto atribulada, principalmente, a nossa parte. Isso aí tem que conhecer. Já o fiz publicamente e tenho a humildade suficiente para dizer novamente. E a verdade é que, com o diálogo, com as reuniões que foram mantidas com os hoteleiros de Santa Cruz, as reuniões que já mantivemos, aquelas que já estão agendadas, principalmente, para o próximo mês de 10 de Fevereiro, nós, aos poucos, fomos limando, tanto é que o próprio nosso regulamento já foi alterado uma vez, para também ir ao encontro das necessidades e das pretensões do principal motor da nossa economia, que é o turismo. Eu falo com orgulho por duas razões. Primeiro, recebi um município em 2013 completamente pela pedido do ponto de vista financeiro. E digo isto para dizer que a taxa turística cobrada a partir de 2013... Inicialmente era por uma questão... ... ajudou-nos a sair da retura financeira para podermos, de alguma forma, ter a capacidade de investimento e de endividamento que agora temos. Isso quase que é assumir que é desvirtuar um bocadinho aquilo que é o objeto da taxa, não é? Sim, mas eu estou assumindo isto publicamente. O próprio preâmbulo da nossa taxa refere precisamente isso. Nós não escondemos isto de ninguém. Porque para ter capacidade de endividamento, quem gera coisa pública é uma empresa, tem que ter receita. E Santa Cruz estava de tal forma porque se não houvesse esta taxa e outros mecanismos de gestão, de despedida e de outras receitas, seguramente não estaria a falar aqui com orgulho que temos capacidade de investimento. Mas depois da aplicação desta taxa, portanto, com este histórico que vocês em Santa Cruz já têm, estão a estudar a evolução de tudo isto? Tenho uma ideia se, por exemplo, a taxa teve alguma consequência no setor? Se houve menos turistas que eventualmente, se alguns turistas deixaram de utilizar os hotéis do concelho porque havia esta taxa? Se isto tornou, digamos assim, Santa Cruz menos competitivo em relação a outros locais? Pois, na altura não fomos criticados por isso facto. Por alguns hoteleiros, que não estão aqui presentes, mas que acusaram-nos de estar a contribuir para o desemprego, para a oferta turística em Santa Cruz desaparecer. E a verdade é que tenho aqui os números que a partir da aplicação houve um crescendo. Houve agora em 2019 um decresce, mas seguramente... Nós estamos a falar de quantas dormidas em Santa Cruz? Tínhamos um milhão e 13 mil dormidas. Em 2018? Em 2018. Dados não oficiais ainda, estamos nas 812 mil. Em 2019? Em 2019. É uma quebra de 20%. É significativa essa quebra. Quer dizer, mas eu não quero acreditar que seja pela aplicação da taxa turística, porque este já vem de 2016... Não, não, não. É a conjuntura. Não há taxa. Repare, e há aqui um fator. Eu tenho que realçar o exercício que o Dr. António Ternidade fez há pouco, que é importante, que nós autarcas, que nós somos bichos papões, nós estamos aqui a gerir a coisa pública e todas as receitas que estamos a arrecadar para contribuir para o bem-estar de todos, incluindo o setor turístico. E eu tenho a crer que este crespo da oferta turística na região, nada tem a ver da região, quase concreto, Santa Cruz, com a taxa turística, mas sim com as taxas aeroportuárias, como há pouco o Dr. Ternidade falou, com o ano operacional do aeroporto, porque nunca tivemos governantes. Fio próprio. Mas o problema é que se está a colocar é que temos isso tudo e agora ainda mais taxas. Claro. Na altura que se calhar Santa Cruz aplicou as taxas, estávamos a crescer, não é? Exatamente. Foi na melhor altura, reconheço. Foi numa boa altura. E vou perguntar aqui precisamente também uma outra realidade de Santa Cruz, aqui o Miguel Teixeira. Duarte Teixeira, peço desculpa. Eu tenho que falar dos investimentos. Sim, do grupo Forviews, que tem hoteais em Santa Cruz e tem no Funchal. Exato, portanto tem estas duas, tem a experiência de Santa Cruz. Exatamente. E da experiência que tem tido em Santa Cruz, quais foram os impactos da taxa? Repare uma coisa. Os nossos hóspedes, de certa forma os mercados como nós trabalhamos naquele hotel, são hóspedes maioritariamente do mercado alemão, mercado holandês e são hóspedes que já estão consciencializados para o pagamento daquelas taxas e quando nós anunciamos que é uma eco-taxa e eles percebem o que é que nós estamos a querer dizer, pagam e não comentam. Portanto, para nós, foi aceito pelos nossos hóspedes, inclusive muitos deles até vêm e nem sabem o que têm de pagar, mas quando nós falamos com os clientes e explicamos o porquê daquele pagamento, os clientes compreendem e pagam e se fazem qualquer tipo de taxa. Isto para isso também se pode aplicar aqui ao Funchal? Poderá-se aplicar ao Funchal. O Funchal, aqui o erro do Funchal é o timing. Repare-se uma coisa. Estamos a falar de um micro-testino como é a Madeira que tem as suas condicionalidades que todos nós sabemos quais são. Desde o aeroporto, ao entrar, a começar logo pelo aeroporto, a porta de entrada na região com taxas aeroportuárias altas. Temos a situação dos ventos, que também nos causam alguns problemas. o nevoeiro, portanto, várias situações que de facto condiciona a imagem do destino. E quando nós falamos do turismo na Madeira, estamos a falar de uma indústria que só por ser representa 30% do produto interno, do produto da região e dá trabalho mais ou menos a 20 mil pessoas. Estarmos aqui a criar esta taxa neste momento, quando a procura pelo destino acabou reduzindo e continua reduzida. Isto por vários factores, quer pela falência de operadores turísticos, quer mesmo até por reposicionamento de alguns operadores que colocaram os voos em outros destinos, que acharam mais rentáveis. Temos alguns exemplos. Temos, portanto, estar a criar esta taxa ao cliente, àqueles que ainda cá vêm. E depois há mais uma coisa importante aqui que não se falou de todos os comentários que se fizeram. Nós para estarmos a ter clientes e tendo em concorrência com Canarias, com Turquia, com Egitos e tudo isso, nós somos obrigados a ter que fazer ofertas especiais. Nós temos que baixar preço para estar competitivos. E é aí que os tais 2 euros a mais que eventual a Câmara do Afoncial pode cobrar. Em algumas estadias, 2 euros por pessoa, em 50 euros ou uma média de 5 noites, são 6%. Em algumas estadias, o cliente vai pagar mais uma noite, que não vai desfrutar. Esta é que é a verdade. Portanto, estamos a falar de preços cá por baixo. E basta nós irmos a alguns sites tipo Booking e Expedia e vimos lá preços que de facto são preços. Portanto, também não concorda com a aplicação da taxa, enfim, pelas razões que explico. Repara uma coisa. A taxa é uma coisa, nós que viajamos e quem está na área comercial, nós viajamos, em todo o lado nós pagamos taxas. Na maioria destas taxas... Pois, essa é a questão que muitos falam, não é? ...para pagarmos taxas. Eu, se calhar, acho que deveria ser revisto o valor da taxa, o timing da taxa. E digo isto porque, se calhar, a aplicar esta taxa com valor revisto seria a partir de maio do ano que vem. Explico rapidamente porquê. Mas revisto para metade, por exemplo? Um euro? Sim, ou menos. Ou então, se calhar, é porque repare, nós estamos a ver aqui no painel, só vimos hoteleiros. Mas o turismo não é só feito de hoteleira. Claro. Estamos a eleixando a turismo. Há os semelhares, temos os semelhares que também os clientes usufruem, não é? Portanto... Mas é esse estender, não é cobrar deste tipo de taxa, não é? Portanto... Se calhar... Se calhar muita gente é capaz de falar sobre isso, não é? É. Daí a iniquidade fiscal. Não é só o que nós já pagamos, mas o que outras realidades que beneficiam do fenómeno turístico... Nós, em alojamento local, beneficiamos no alojamento. Mas há outras realidades, restaurantes, que beneficiam do fenómeno turístico. Por exemplo, nós temos cerca de 500 mil pessoas que chegam de barco. Se calhar usam as infraestruturas num dia mais do que os nossos clientes que estão numa semana inteira no hotel, eles usam. Portanto, há uma série de realidades que usam, se a questão é que estão a colocar pressão, há uma série de identidades que beneficiam do efeito do turismo, que aparentemente, e daí a iniquidade, que não vai pagar taxa para nós que temos o alojamento turístico que pagar. Onde é que isto é? Só um pequeno exemplo. Atualmente, durante este inverno, há uma série de aviões com lugares que eram originalmente para servir à Hotelaria da Madeira, que atualmente descarregam os seus turistas, que vão passar uma noite no barco para depois seguir o cruzeiro. Esta gente não faz prestejo. Não fica alguns dias para depois tomar um cruzeiro. Não. Já ficam no barco. Esse alojamento que acontece aqui no Porto do Funchal, não paga taxa, ainda não paga, nem paga IVA. Não é minimamente tributado. E eu gostaria de voltar. Eu peço desculpa. Vamos. Já voltaremos, se não se importa, até porque temos aqui outras realidades para aprofundar, nomeadamente a questão do Porto Santo, que também é outro município que já aprovou, inclusivamente agora neste mês de Janeiro, na reunião de Câmara. Na reunião de Câmara. Cumprimentar todos os telespectadores da Madeira e especialmente os telespectadores do Porto Santo. E praticamente tudo o que é referente à taxa já não é novidade para ninguém. Esta taxa é já cobrada em várias cidades da Europa, é cobrada em várias cidades portuguesas, é em Santa Cruz com algum sucesso, como acabou de dizer o Sr. Presidente, e não se houve muitas reclamações sobre isto. Agora, o Porto Santo, devido às suas especificidades e também à Câmara Municipal, aos seus poucos recursos económicos, achou que a taxa turística e o aviso também que é necessário requalificar o destino, especialmente na promoção turística, na cena elétrica da cidade, por exemplo na recolhificação da fonte de areia, no mobiliário urbano, na manutenção dos lugares, da limpeza, etc. E julgámos que um erro por cada pessoa, por uma semana. As crianças até aos 13 anos não pagam, e como aqui disse o Sr. disse, que a maior parte dos hotéis não pagam. Eu vou ver como os fez e eles pagam. Isto já é exemplo em Santa Cruz e em outros lugares que se era um bom sucesso... Mas a Câmara baseou-se em quê? Baseou-se só nesses exemplos que já existem fora do Porto Santo ou estudou concretamente os impactos da aplicação de uma taxa do Porto Santo? A um estudo económico e financeiro que esteve em discussão pública já em 2018, tivemos apenas uma pessoa que fez uma reclamação, tivemos que levar novamente à reunião de Câmara. E a Câmara Municipal reuniu, por exemplo, nós temos aqui hoteleiros... Nós reunimos com vários hoteleiros... Tem aqui hoteleiros que têm unidades no Porto Santo. Nós reunimos com vários hoteleiros, reunimos com alguns operadores turísticos, com agências de viagens e daquilo que foi o feedback que tivemos, foi que se a taxa fosse aplicada bem no turismo, no caso, por exemplo, da ecologia, da natureza, etc., que era bem recebida. E foi isso o feedback que tivemos. Também tivemos alguns que disseram que não, que não concordavam, uma vez que o destino Porto Santo ainda não estava consolidado. Bruno Martins, faz parte do grupo Vila-Balera, que tem, como sabemos, unidades no Porto Santo e agora prepara-se também para ter uma aqui no Funchal, em dois municípios onde brevemente eventualmente poderá ter mais este encargo, digamos assim, se o refletir, se não o refletir ao turista. Como é que vi isto? Boa noite para já. Em termos de piada, à entrada estávamos a dizer que tinha fugido o Porto Santo, a taxa turística do Porto Santo, e depois veio para ter aqui na taxa turística do Funchal. Pronto, nós 2018 tem toda a razão. Houve essa iniciativa, mas também foi uma iniciativa muito rapidamente, penso eu, com o valor de uma concordância que não ia avançar. E de repente surge novamente, e já passei-se de favor, e penso eu, não sei em que condições, não temos tido qualquer tipo de contato com a Câmara sobre este projeto, e por isso nós estamos contra a taxa turística, tanto pelo princípio como pela forma como está a ser introduzido este tema. Eu trouxe aqui algumas notas de que eu penso que é importante, e para esclarecer quem nos está a ouvir e quem nos está a ver, a taxa turística foi criada para desincentivar a procura. E as cidades mais importantes europeias e outros destinos que existem têm que criar uma taxa para limitar o acesso do turista. Mas com essa finalidade, com várias cidades podemos dizer, com problemas que foram causados ao nível de poluição, ou ao nível dos monumentos, ou ao nível do fluxo de pessoas, quer dizer, a pressão que foi criada e que é criada em muitas cidades, foi criada uma taxa para combater a procura. Eu penso que nem a Madeira, nem o Funchal, nem o Porto Santo neste momento querem fazer isso. Uma taxa é para desinvestir, é para desincentivar a procura. E portanto, nós não concordamos, em termos de princípio, não concordamos logo neste aspecto. Agora, em relação ao Porto Santo, é um destino que tem, se formos aos números, taxas de ocupação no ar de 55%, com revpares de 40 euros, com um destino que sofre uma taxa e é muito elástico em termos de procura e de preço. Quando nós temos uma companhias aéreas que dizem que, companhias aéreas não, operadores turísticos, em que dizem que as companhias aéreas vão aumentar 14 euros no preço do charter e que nós temos que reagir a este preço, 14 euros. Portanto, estes 2 euros dávamos muito jeito às companhias aéreas, dávamos muito jeito aos operadores turísticos, dávamos muito jeito a nós hoteleiros. E o que está a acontecer é que a Câmara está a intervir diretamente na fonte daquilo que é este setor. E, no caso do Porto Santo, poderá ser... Portanto, acha que a Câmara do Porto Santo, com a aplicação desta taxa, está a prestar um mau serviço ao turismo do Porto Santo? Claro que sim, porque em termos de conjuntura, nós não estamos neste momento, e isto já foi, e se se aplica no Funchal, então muito mais ao Porto Santo, que é muito mais sensível. E, de facto, nós não concordamos, e mesmo esta forma de abordagem com pouco estudo, com argumentos, etc., com pouco diálogo, com pouca construção daquilo que será a implementação de taxa turística, não pode ser tratado desta forma. Até porque, as recomendações internacionais, se aplicar uma taxa turística, as recomendações internacionais dizem que pelo menos 18 a 24 meses. Pelo menos. Portanto, nem esse cuidado está a haver na implementação... Portanto, a intenção é aplicar a taxa já este ano, neste verão. Eu não concordo bem com o Bruno Martins, quando diz que a taxa teve, em discussão, 30 dias. Mas foi logo. E não ouvi nenhum. Só houve uma pessoa... Uma pessoa que deu uma opinião. Na altura... Ninguém disse mais nada. Sexta não disse nada, é que estão de acordo. Nessa altura, nós, como outros empresários, manifestaram opinião. A taxa nem sequer avançou para a frente. Neste momento... Não avançou para a frente porque decidimos que, numa altura melhor, iríamos aplicar. Pois sim, mas nós, neste momento, estamos a querer, estamos todos nós a investir. Nós temos um hotel que tem batalhado, ao longo destes 20 anos, para aguentar 100 postos de trabalho, são 100 famílias. 100 famílias. No Porto Santo, representamos 80% das dormidas no inverno no Porto Santo. Agora, quer arriscar, implementar uma taxa turística? Ou não? Que efeito é que vai ter? O problema... Agora... Se a Câmara, a Câmara... Não é a taxa turística... O que é que vamos dizer da TAP, que os países que levam para o Porto Santo? O que é que vamos dizer das taxas aeroportuárias que se aplicam na região? Nós estamos a discutir a taxa turística. E depois ficamos nós a... E repare... Mas, como o doutor, eu tenho cuidado disso e muito bem... O grande problema que acontece é que nós, as principais vítimas, somos nós. Nós estamos, atualmente, a ser confrontados com aplicações de taxas em todo o mundo. Ainda se está a agravar com mais um problema. Uma situação de mercado que é regressiva em relação à Madeira e ao Porto Santo. Neste momento, aplica-se esta taxa. E essa situação que não é possível controlar aqui. Eu julgo que há que destrinçar... Eu nem o secretário do Turismo tem essa visão. Acha que nós não estamos numa regressão em termos de turismo. Desde novembro, 7,6% de crédito... Estamos. Estamos a diminuir. Mas isto é o secretário que diz. Isto é o que o secretário diz. Sim, mas o seu secretário não... Quem tem o dinheiro para investir... Oh, Sr. Presidente, tenhamos consciência. Somos um setor... Quem tem o dinheiro para investir... O grande problema... Quem tem o dinheiro para investir... Continua a investir. Não, não, não. Cuidado, Sr. Presidente. Esse não. É que o ciclo da oferta... Desculpe, Sr. Presidente. É que o ciclo da oferta... A boa gestão da causa pública também se aplica à boa gestão da causa privada. Aquilo que está a aparecer agora foi pensado há cinco anos, há quatro anos, há seis anos. Este ciclo da oferta faz-se sempre num ritmo completamente diferente. Estão a entrar agora. Foi pensado... Foi tomada a decisão... Desculpe. Desculpe, desculpe. Deixe-me só ver. Quando se está a começar a falar um prédio... Foi comprado, foi comprado, os projetos foram feitos e têm dois, três, quatro anos. Claro. Numa conjuntura completamente diferente. Mas eu sou presidente. Qual seria a altura ideal para uma implementação de uma taxa de extras para um hoteleiro? Para. Nunca. Nunca. Ou pelas razões que o Bruno Ortiz falou ali... Nunca. Esta é a primeira resposta. É a alternativa. Não. Estás a falar. Esta é a primeira resposta. É a alternativa. Não. Estás a falar. Por quê? Repare. É porque é o argumento. Aplica uma taxa porque não recebe nada em termos de IVA. Não pode ser. Não pode ser a inércia e a inabilidade. Só para pôr aqui um bocadinho de ponto de ordem. Não é que isto esteja totalmente desordenado, mas eu palparei rapidamente. Porque depois também quero ouvir ali naturalmente... É o caminho mais fácil, mas está mais óbvio aqui com o doutor Antón Trindade. Porque estes projetos que estão a entrar agora foram tomados... São decisões. São tomadas. Isto leva muitos anos e as decisões foram tomadas noutro contexto, com outras condições quando estávamos todos a crescer. Por isso é que os processos estão a entrar, mas não quer dizer que venham a ser concretizados. Essa é a primeira questão. Portanto, isto de argumentar que o facto de que estão a entrar projetos novos quer dizer que estamos todos satisfeitos, não é bem assim. Anunciámos. Relativamente ao Porto Santo, eu queria dizer que, não sei quando me tenham transmitido o que é possível, o Grupo Estadano tem lá cerca de 35% das camas. Nós não fomos ouvidos. Ali o Presidente da Câmara diz que foi... Nós convidámos. Na altura, em 2018, convidámos. Convidámos. A mesma taxa que aparentemente foi rejeitada no Porto Santo pelas mesmas forças políticas agora está a entrar, porque agora aparentemente é o momento ideal. Quando se forem ver os valores, o número de entradas e dormidas no Porto Santo este ano, caíram relativamente ao ano anterior. Portanto, eu não entendo porque é que é o timing ideal agora. Eu também, quer dizer, eu apenas hoje tive acesso ao regulamento, porque pedi, porque a discussão pública ainda não é... Nem sei quando é que está previsto a... Já aconteceu. Já aconteceu. Não, não. Mas não vão dizer... Não, não. Há uma dificuldade. No Porto Santo. No Porto Santo. O regulamento, para ir à discussão pública, tem de ser, das três, uma, tem de ser publicado no Diário da República, tem de estar no site da Câmara ou tem de estar em algum meio de comunicação da Câmara. Não está em parte nenhuma. Eu mandei... Mas já estive durante 30 dias. Estive... Não está... Onde é que está o regulamento de câmara? Já estive durante 30 dias. Já não está. Já foi publicado. Já foi publicado. Não, não. A decisão. Não. Estamos a falar de um outro processo. Não é o processo de 2018. Estamos a falar de um outro processo. Portanto, que houve uma reunião da Câmara no dia 16, creio eu. Sim. E agora, tem de se iniciar a discussão pública. É um outro processo. Se bem que eles estão a fazer um copy-paste de um regulamento anterior. Portanto, o que está a dizer é que se a Câmara for por diante com esta decisão, pode haver aqui... Isso está a acontecer. Eles chegaram no resultado da discussão pública de 2018. Tinha o regulamento pronto, já que a discussão pública é feita e foi aprovado para submeter a Assembleia. É isso que eu creio? Isso está acontecendo. Idalino Vasconcelos, mas... Nós fazíamos duas... Idalino Vasconcelos, portanto, só para percebermos o processo, neste momento já foi aprovado, portanto... A Câmara de Câmara. Exatamente. E agora vai à Assembleia Municipal. Vai à Assembleia Municipal. E a vossa intenção é aplicar isto já neste verão? Claro. Era aplicar isto já. Mas aqui eu posso dar uma experiência que saiu bastante mal. Muito mal mesmo, porque em Santa Cruz, no início também fui à taxa, que fui combinado a entrar praticamente em prazo muito curto e depois tínhamos muitas reclamações através das agências, através de pessoas. foi um monte de coisas. E houve um monte de coisas... E houve um monte de coisas. E houve um monte de coisas. Exatamente. depois aprendemos todos e depois foi introduzido no ano seguinte e aquilo que mesmo está aqui, está escrito internacionalmente 18 meses a 24 meses foi respeitado e correu bem, a introdução se calhar aqui os municípios do Funchal e do Porto Santo podem aqui aprender um bocadinho com aquilo que aconteceu em Santa Cruz os nossos contractos estão feitos daqui um ano para o próximo inverno e já fiz mais de metade de contractos, tem all inclusive tem tudo, quem vai pagar? As pessoas vão ser descontentes, aquilo vai dar uma para o português é bronca de todos os lados. Bruno Martins, para concluirmos enfim, esta parte da sua intervenção inicial sobre o Porto Santo nós para terminar, de facto nós não concordamos com esta aplicação desta taxa. Mas não concordamos com o Funchal Vamos, senhor. Ah, então? Claro, para diversificar o negócio porque só o Porto Santo tem sido um projeto muito complicado, como você sabe e portanto nós neste momento, aquilo que nós não podemos e não conseguimos acreditar é como todo este processo está a ser levado porque os argumentos nós não dizemos que as taxas turísticas não possam ser benéficas em determinadas realidades porque a realidade é uma realidade há aqui um efeito de contágio também de cidades de aplicação de uma taxa quando efetivamente se calhar nem têm necessidade para tal mas claro, têm dinheiro na sua posse podem fazer muita coisa agora em relação ao Porto Santo nós não sabemos nós não temos comunicação não temos informação de questões concretas do que a Câmara pretende fazer vamos ouvir também aqui a perspectiva do Imenol Pereira que pertence aqui à Associação do Turismo Rural Madeira Rural Madeira Rural vocês, sim, no fundo o turismo rural vocês como é que olham também para isto que também, naturalmente também são chamados a pagar esta taxa Boa noite a todos boa noite obrigado ao programa de ter convidado e também boa noite aos telespectadores portanto nós turismo rural somos um das cinco diferentes para já não temos o problema da Câmara do Funchal portanto nós temos turismo rural no Funchal portanto a nossa base exatamente é como tem a ver com as zonas rurais tem em Santa Cruz? naturalmente a Associação Madeira Rural tem 40 casas ou 40 empresas ligadas ao turismo rural espalhadas pela Madeira inteira neste momento também já temos alguns alojamentos locais que eram aqueles que antigamente eram as moradias turísticas que depois com a nova regulamentação tiveram que passar para o alojamento local e que continuaram na Madeira Rural embora também nós estejamos abertos ao alojamento local quanto a taxa nós temos só sete casas no concelho de Santa Cruz em que o feedback que eu tenho de todos os proprietários eu tive o cuidado de falar com eles praticamente só um que não concorda mas todos os outros estão satisfeitos concordam e até dizem que os clientes não reclamam também é uma coisa aqui de frente que é os nossos turistas não são os turistas que vêm em grupos os nossos turistas não vêm por agências não vêm nome por agências praticamente são tudo clientes diretos clientes que reservam podem reservar até com um ano de antecedência o nosso grande problema é porque a maior parte dos nossos clientes não viaja nos charters ou viaja na Exigete ou viaja na TAP e o nosso grande problema não é exatamente a taxa de um euro por dia é exatamente o custo de uma passagem entre Lisboa e Funchal aí é que nós estávamos naturalmente o doutor Esmerol o ano passado dos nossos associados teve uma quebra superior aos 10% e este ano tivemos casas com uma quebra muito superior a essa embora há outras que se consigam manter com uma quebra mais pequena de ocupação mas acima de tudo tivemos para ter cliente também tivemos de baixar os preços baixar os preços porque o cliente paga muito mais caro para chegar à Madeira e as plataformas o que desobrigam é que a gente tenha de baixar os preços do alojamento para compensar aquilo que o cliente paga a mais para chegar à Madeira portanto o nosso grande problema digamos que nessas contas todas que faz não é do seu ponto de vista a taxa turista não é que seja muito relevante digamos na hora da decisão do turista escolher o vosso tipo de alojamento desde que e isso também é o que os nossos parceiros nos dizem desde que essa taxa seja aplicada exatamente nas zonas rurais para melhorar portanto as nossas levadas melhorar as caminhadas melhorar os centros das vilas e no caso de Santa Cruz tem esse feedback digamos assim tem esse feedback por exemplo Santa Cruz na parte do Santa Serra que é exatamente onde nós temos as nossas casas passou a ter uma limpeza de todo o centro do Santa Serra como nunca teve até agora portanto há um cuidado da junta de freguesia do lado de Santa Cruz em manter a vida muito mais limpa que a zona que pagam a taxa a zona que não pagam a taxa que é o lado de México posso dizer que passam anos que não vão lá fazer a limpeza se bem que a obrigação manter os cintos de localidades limpas não é só para o turista também os locais também precisam ter esse assaio que pagássemos também na zona de México na Câmara de México mas que tivéssemos um serviço bom de limpeza para que o nosso turista também portanto tenha ali um bom ambiente não é só chegar à Madeira que é uma terra bonita mas depois chega às provações e há coisas que se vê que são inadmissíveis André Loja que tem também está ligado ao alojamento local na vossa perspectiva este é um problema a taxa turística também para vós ou não? Boa noite sim por todos os exemplos que já foram dados aqui pelo restante alojamento nós temos exatamente os mesmos problemas e quase que me parece um pouco uma falácia de argumento os municípios dizerem que precisam de uma taxa extra para cobrir custos de pressão turística então quase que parece que temos que deixar de gastar dinheiro sequer na promoção do destino para que ir promover um destino e trazer turistas eles supostamente trazem valor acrescentado para toda a economia por todas as razões que o Paulo já adentrou há pouco da cascata de valor acrescentado que tem em toda a economia o acréscimo do turismo é verdade que pode estar mal distribuído aqui como dizia o doutor António há pouco as receitas extras ou o valor acrescentado que existe de termos mais turismo pode estar mal distribuído e se calhar deveria chegar e a pressão destes turistas não é exclusiva nos municípios onde ficam portanto eventualmente é diferente mas no caso de Santa Cruz e no Funchal o turista se calhar faz pressão em toda a ilha esse é mais um argumento ainda especialmente aqui no município de Funchal há muitos clientes que ficam no Funchal e que depois visitam a ilha toda e se existe pressão no Funchal existe pressão também nos restantes destinos da região no vosso caso quem é que está a assumir a taxa por exemplo no caso imagino que também tem alojamento em Santa Cruz são os turistas ou é assim é óbvio que quem paga a taxa é o turista mas nós temos que de certa forma absorver esse valor para manterem competitivos portanto em última análise quem paga é sempre o alojamento no nosso caso como gerimos casas terceiros nós somos uma empresa gestora de propriedades também o pequeno investidor de alojamento local também é pago há pouco agora só queria acrescentar uma coisa que me falhou há pouco que era o seguinte preciso dar aqui atenção que é o seguinte os clientes das casas de turismo rural é um cliente com algum poder de compra não é o mesmo cliente que por vezes vai para o alojamento local embora haja alojamentos locais espetaculares mas há muitos alojamentos locais que inclusive as câmaras nem lhe vão fazer vistoria e passam licença portanto o que é que acontece muitas vezes é que temos por exemplo casos de turismo rural e ao lado temos um alojamento do qual o preço é 50% mais barato portanto naturalmente para aquele cliente que paga menos de 50% do que paga na casa ao lado um erro faz diferença nas nossas casas que é 50% mais caro um erro não vai fazer a diferença por dia até porque nós também temos ao contrário dos hotéis há muitos hotéis que as crianças até os 12 anos não pagam normalmente no turismo rural a partir dos 7 anos já pagam na maioria das casas embora nem todas sejam iguais portanto nós aqui temos um tipo de cliente diferente com um tipo de cliente por exemplo que não sai à noite à noite já está no alojamento mas que durante o dia vai sempre um bom restaurante almoçar compra o bom vinho gosta de tomar o bom vinho gosta de comer bem por isso é que não reclama muito eventualmente da aplicação de uma taxa André Loja não sei se tinha concluído eu queria apenas dizer que nós tivemos uma experiência um pouco diferente em Santa Cruz nos alojamentos que temos em Santa Cruz porque quase 100% dos nossos clientes vêm através do booking direito também através das OTAs das online travel agencies como o booking.com e a Airbnb e muitas vezes embora esteja escrito no texto que existe essa aplicação da ecotaxa no município a verdade é que eles não leem e só percebem quando cá chegam e já houve vários casos de conflito tanto de se estaríamos a fazer a cobrar algo indevidamente portanto tivemos que começar a ter documentos e mostrar os links nas línguas da origem dos clientes portanto queria aqui alguns sabores a alguns clientes quando cá chegam O Filipe o Filipe Sousa há pouco queria acrescentar mais qualquer coisa relacionada sobretudo com aquilo que é o trabalho de recolha qualificação do destino do município É a tal responsabilidade como eu disse há pouco nós não somos bichos papões portanto é claro que essa receita é importante no qual Santa Cruz uma média anual de meio milhão de euros pode haveria de ano para ano e houve a responsabilidade da nossa parte canalizar esses fundos precisamente para a oferta turística ainda recentemente apresentámos o site de turismo vamos ter agora pela primeira vez um stand na Bolsa de Turismo de Lisboa para promover o turismo de Santa Cruz estamos a investir na eficiência energética que é um projeto pioneiro aqui na região onde estamos a promover o turismo sustentável no futuro caminhamos para o turismo atrativo portanto no fundo estão a fazer vários tipos de investimentos vários investimentos na área da beneficiação de estradas espaços verdes uma agenda cultural só a agenda cultural deste ano 2019 que já tem projeção agora para o ano 2020 é mais de meio milhão de euros portanto e tudo toda esta responsabilidade da nossa parte tem um foco precisamente mas aqui posso lhe fazer uma pergunta não acha que os municípios têm direito a uma cota parte muito importante do nível turístico eu volto ao tema inicial que é importante porque é que os municípios não reivindicam em termos do orçamento do Estado quer em termos de lei de finanças regionais quer em termos de todos os instrumentos que geram as receitas públicas não é porque só se fala a página está dos quais do elo mais fraco nós constituímos aqui manifestamente o elo mais fraco já que os municípios não conseguem obter a sua parte de receita deixem buscar outra de receita empresarial isso já está avertido isso está avertido na lei das finanças locais que foi revista em 2018 está avertido todos os municípios do país a partir de 1 de janeiro estão a receber 7% do IVA das atividades de alojamento de restauração mas esse valor isso já é uma realidade no país inteiro nas regiões autónomas é necessário transpor fazer a adaptação da lei resta-se-se uma discussão pública que ainda aconteceu essa semana na Assembleia mas Miguel Gouveia eu quero perguntar não faz essa reivindicação já foi feita e o que é que os municípios regionais estão a fazer para arrecadar Sr. Presidente da Câmara terá todo o apoio do setor privado nessa reivindicação agora evidentemente nós não fizemos é de repente houve uma proposta na Assembleia Legislativa da Margaria foi chumbada mas há o que outro pormenor que é importante Lisboa tem esse 7,5% e tem taxa turística o Porto tem esse 7,5% e tem a taxa turística são receitas complementares uma não inviabiliza a outra a questão que eu lhearia a colocar Miguel Gouveia era se abdicava por exemplo da taxa turística se tivesse essa receita do IVA é porque eu volto a recordar nós estamos a falar aqui de valores pelo menos que foram falados no Funchal seria à volta de 600 mil euros desse IVA para comparar com os 8 milhões que se propõe cobrar taxa turística é completamente diferente no caso de Santa Cruz são 120 mil euros 130 mil euros é longe do meio milhão de euros portanto estamos a falar de realidades diferentes posso lhe dizer que os municípios da região autónoma da Madeira portanto Madeira e Porto Santo tiveram um incremento de despesas com a eliminação pública todos com a eliminação pública quem paga em último caso são os municípios de um milhão de euros só com a passagem da taxa mínima de IVA para a taxa normal isto em 2013 2013 então só aí passamos a pagar em vez de sermos de recebermos o IVA passamos a pagar mais um milhão e este 7,5% é uma forma de compensar mas isto obviamente estamos aqui a divergir e compreendo que possam quando assumimos que uma boa altura é nunca estamos aqui a tentar encontrar formas agora eu faço-lhe uma pergunta muito concreta sobre isto que é isto vai à discussão pública essa discussão pública será vinculativa se tiver digamos assim uma sensibilidade do setor e de quem intervir que não concorda ou a Câmara vai avançar não mesmo? Porque depois vai à Assembleia Municipal e ainda é preciso saber se é a Assembleia Municipal mas de um ponto de vista formal o documento está em aberto e até algumas das situações que foram aqui referidas nomeadamente com as preocupações dos contratos pré-existentes alguns alguns regulamentos prevêem que todos os contratos pré-existentes fiquem excepcionados só novas reservas o que salvaguarda praticamente tudo o que parte das preocupações que estão aqui portanto não há reservas não há reservas a Câmara do Funchal compra, paga mas se já tiver uma reserva anterior não paga a questão que ele coloca é a Câmara só não avançará com esta taxa se ela não passar na Assembleia Municipal porque independentemente daquilo que acontecer na discussão pública a Câmara vai avançar com esta taxa pode não ter condições para ser aprovada mas isso é uma responsabilidade da Assembleia Municipal agora aquilo que os funchalenses a mim pessoalmente e à minha equipa me otorgaram para fazer foi efetivamente cumprir com o programa e foi também tentar deste modo implementar uma taxa mesmo que a consulta pública diga que é uma má medida e que não concorda não, a consulta pública nunca diz que é uma má medida sim, mas pode-se perceber a consulta pública quem é à partida contra não vai ter nada construtivo para dizer vai tentar destruir aquilo que estamos a tentar criar não somos os primeiros volto a referir se já existisse algum tipo de se fosse um experimentalismo aí estaria preocupado mas não estamos a seguir os passos que outros antes de nós já seguiram e aqui bem próximo Santa Cruz já o fez agora é importante também referir e reconheço aquilo que foi aqui referido pelo Roland Bachmeier que importa clarificar as pessoas para onde é que essa taxa vai ser aplicada já foi falado aqui portanto isso eu acabei por não referir porque são em três áreas no Funchal na requalificação do destino e temos feito por exemplo na requalificação urbana de algumas praças da cidade do mobiliário urbano que foi aqui também referido com aquelas novas finalizações de todos inclusivamente de muitos museus e de alguns hotéis que também lá estão contemplados na requalificação por exemplo da Ferdão Ornelas que foi assumida e paga com o orçamento municipal ou da Avenida Zarco ou da Rua Imperatriz de Dona Amélia mas se calhar são requalificações que seriam feitas mesmo que a Câmara não existissem turistas porque existem locais cidadãos que precisam também desse tipo de requalificação depende depende a limpeza isso já é a segunda versão a segunda parte é requalificar o destino continuar a investir nas infraestruturas com potencial turístico e a esse nível temos feito imenso trabalho no parque ecológico por exemplo a nível de desportos de radicais de usufruito da natureza com padestrianismo com canyoning com condições para que possa ser potenciado do ponto de vista turístico isso tem sido tudo feito com o esforço dos funchalenses acho que aquilo que estamos a pedir especialmente se formos analisar o esforço do ponto de vista financeiro que estamos a pedir a cada turista acaba por ser como vi aqui referido uma garrafa de vinho a margem de uma garrafa de vinho 14 euros por 7 noites 14 euros é uma garrafa de vinho nem este valor a Câmara admite eventualmente também é possível chegar nós podemos assumir que os funchalenses feita a fundamentação económica assumir a fundamentação aponta para 2 euros mas os funchalenses assumem como já foi te dito inicialmente o próprio Miguel Gouveia defendia 1 euro no início numa turnada altura no início foi 1 euro no início foi 1 euro Lisboa teve 1 euro passou para 2 o Porto teve 1 passou para 2 Gaia teve 1 passou para 2 esse valor digamos de estar de novo para ter eu gostava de perceber porque o senhor tem investimento o senhor presidente e temos contribuído com o chaleiro o senhor o senhor o senhor o senhor sabe o quanto o nosso grupo já entregou nos cofres do município durante o ano de 2019 ser de 1 euro por 5 noites passar para 2 euros por 7 noites porque foi dito pelo senhor mas onde é que está esse regulamento você não conhece o regulamento atual você conhece um regulamento que diz 1 euro e 5 noites não estou a dizer que foi dito por uma entrevista sua em julho o que eu referi foi que nos inspiramos no modelo de Lisboa e do Porto portanto o senhor presidente disse numa entrevista ao jornal ao jornal económico julho deste ano que nós inspiramos no modelo de Lisboa e do Porto na altura estavam 1 euro o Porto 1 euro eles passaram 1 euro nós fizemos as contas não 2 euros e há de ter a oportunidade de perceber e importa também perceber os vossos contributos mas de uma forma construtiva porque dizer sou contra ponto e devia ter sido aplicado era em 2016 passou o tempo isso não é obviamente nada de construtivo eliminar quando for não faça o que aconteceu com o Porto Santo que deixou passar e não aplique vamos ouvir vamos ouvir o Bruno Freitas posso só o presidente está aqui a falar e obviamente a Associação de Hotelaria de Portugal representa portanto estamos aqui a falar do caso do Funchal mas também aplica-se também a mesma situação ao Porto Santo que temos associados do Porto Santo e obviamente que aqui e as inspirações e o Bruno teve muito bem quando frisou a questão das aplicações das taxas turísticas para refriar e para aliviar as pressões turísticas mas há aqui uma questão que é a ter em atenção e quando se está a ter referências de fora para a aplicação das taxas turísticas também que se tenha as mesmas referências depois na gestão da mesma e obviamente que aquilo que aconteceu por exemplo e vou dar o exemplo de Lisboa foi criado uma gestão de um fundo onde a Associação de Hotelaria de Portugal intervém na gestão do mesmo e a própria Associação de Turismo de Lisboa também intervém a Arrespo também intervém portanto é uma gestão de um fundo turístico que é canalizado para fins turísticos imagino que isso também esteja no Funchal não sei vamos ver e uma das situações que nós abordamos há dois anos e esse potencialmente servir-nos já também porquê? porque eu estou a melhorar o próprio destino e estamos a permitir aumentar inclusivamente as minhas tarifas mas deixe-me referir mas previamente neste no Funchal estamos a investir o presidente referir aqui que o preço médio foi de 71 euros 70 e poucos euros não é o REF PAR 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 neste caso é o REF PAR o REF PAR e depois é a imputação a nossa uma linguagem que eu só se percebo 71 a preço médio isto quer dizer que a aplicação de 4 euros representa aumentar 6% o valor que efetivamente é imputado ao preço médio isto quer dizer eu não tenho taxas mas pago 71 agora se tiver taxas pago passa a pagar 75 tenho um aumento de 6% e aqui dividem-se as coisas foi muito referido os exemplos de Lisboa e Porto e de outras cidades o senhor presidente sabe qual é a porcentagem de clientes diretos clientes que o cliente paga diretamente ao balcão numa cidade ultrapassou os 95% sabe qual é a porcentagem de clientes que pagam diretamente nos hotéis aqui 20% isto quer dizer que o intermediário o operador turístico é quem negocia connosco sabe o que é que nos acontece em relação ao próximo agora no próximo ano sabe qual é a porcentagem de aumento que é proposto pela operação turística à hotelaria regional 0% 0% isto quer dizer que eu dentro do próximo ano em termos médios vou absorver 6% a custo isto é um custo direto à própria hotelaria e por isso fez a pergunta quando eu não respondo desculpe lá Paulo eu não respondo nunca mas respondo em primeiro lugar quando encontrarmos melhores ambientes e esses ambientes podem ser facilmente encontráveis não são não são wishful thinking só não são ambientes políticos não 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 é por aí não é por aí mas digo-lhe agora uma outra coisa quando tiver também a hipótese de eu conseguir destrinçar o que é a relação do cliente direto com o hotel do operador com o hotel porque atualmente o nosso grande constrangimento não é o senhor Freitas ou o senhor Silva que ao chegar ao balcão dizem que vai pagar mais dois euros não é a pressão que a operação turística nos faz a nós dizendo faça o que quiser mas o que está aqui escrito tem incluído todas as taxas e impostos e nessa altura tudo o que seja taxa tem que ser absorvido por mim Sr. Presidente há cerca de dois anos já tivemos oportunidade de discutir isto nesta casa e que foi efetivamente referido a partir do momento em que seja definido uma taxa que não represente estes valores 6% num valor médio a ser absorvido 6% da receita mas a Câmara neste momento não tem nenhuma taxa e de 2016 para 2018 em dois anos houve um aumento de 6 euros por quarto desculpe aqui está uma grande diferença eu não quero discutir agora afastou alguém aqui é que tem que falar de refpar aqui é que tem que falar de refpar vai acabar vai acabar a Câmara não tem responsabilidade nisso não tínhamos taxa turística houve um aumento houve um aumento do custo por quarto do preço por quarto houve um aumento de 6 euros não foi responsabilidade afastou alguém já percebemos estes argumentos a taxa de ocupação baixou por isso a receita quer para nós quer para vós também baixa a taxa de ocupação e dele no Vasconcelos há pouco que eu tinha pedido a palavra eu já dou o relato para o prazo eu queria aqui o seguinte 18 18 19 19 19 19 19 20 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 os dados do instituto eu tenho os dados das estatísticas eu tenho os dados dos ministros peço a vossa atenção estamos a caminhar para o final do debate para ouvir aqui o idalinto Vasconcelos os colegas de câmara sabem bem como é que o Estado de Português calcula as verbas que manda para os municípios inclui a área do município a população a altitude e também as entradas as dormidas que entra no município e quanto mais entradas tem menos o município recebe este ano a Câmara Municipal de Produção recebeu menos 78 mil euros a menos por ter recebido mais turistas e isto reflexo na nossa economia sim mas isso refere-se nas contas da autarquia mas para o município deve ser bom eu não quero dizer eu não quero dizer nomes feios mas isso é qualquer coisa como alguém que está a tirar alguém repare se eu efetivo é porque eu as nossas instituições pagam pagam valores é que abordamos ainda repare quando um grupo está na eu pago 5 milhões de euros é uma renda eu digo no meu grupo que represento 3 milhões de euros só aqui estamos a falar de 8 milhões de euros ponha mais 3 nossos só queria referir a uma questão que foi ali falada pelo Bruno Martins que foi a tal taxa servir como um desincentivo exato pela pressão que eventualmente o país me cala em primeiro lugar Lisboa e Porto não têm decrescido aliás têm crescido e as taxas também têm crescido e não tem existido uma diminuição do número de turistas mas isso é exatamente essa questão e falando em pressões a taxa foi criada imagino se não houvesse taxa imagino se não houvesse uma taxa eu gostava de referir uma questão sobre o alojamento local que tem sido um problema no Funchal tem começado a ser um problema no Funchal já ouvia relatos de Lisboa e do Porto que têm sido em primeiro lugar inquilinos de prédios que durante com o contrato de arrendamento de longa duração e que têm sido praticamente empurrados para fora das suas casas para poder haver alojamento local ser convertidas em alojamento local o Funchal tem quase 1700 1700 alojamentos locais e o que acontece e nós temos tido essa realidade porque a porta de quem estas pessoas com dificuldades depois não conseguem pagar uma renda porque na verdade o mercado de arrendamento subiu tudo é a porta dos municípios e nós não temos meios de dar resposta a essas pessoas e é por esta via que eventualmente mas ali há outras outras maneiras para pagar tem alternativas que pode criar temos que ter alternativas nós temos aqui um representante certa forma do alojamento local André Loja concorda com esta leitura só para contextualizar a questão do alojamento local sobre esta visão que é que é que são baseada em dados que a autarquia tem é assim eu não vou dizer que todo o alojamento local é perfeito e provavelmente isso já aconteceu se bem que me parece que são percentagens muito pequenas em Lisboa foi discutido isso e depois veio-se a provar que era uma percentagem muito reduzida de casos em que isso acontecia que eram jogados para a praça pública como exemplo mas não e aqui também a ideia que tem é essa claramente e acho que o alojamento local traz muitos benefícios diretos às câmaras que também não são metidos em conta ou pelo menos eu gostaria de saber se existe um estudo de quanto é que os municípios cobram a mais no alojamento local é cobrada uma tarifa comercial da água por exemplo em que paga em média umas 5 vezes mais do que uma tarifa normal de habitação produzindo exatamente os mesmos resíduos com o alojamento local não tem restaurantes mas o consumo de água eventualmente será maior isso é compreensível não é que seja nem aí percebo que seja muito maior porque não é uma vida habitacional normal não são forçosamente os municípios são as entidades gestoras de fornecimento de água em baixa mas nós pagamos na câmara municipal do Fonchal sim Paulo pagam a câmara municipal o Miguel Teixeira também rapidamente já foi calculado o valor extra que cobram é uma atividade comercial só há por um ponto de vista tarifário não há aumento de custos há o tarifário os tarifas e os resíduos são exatamente igual a ação e aquilo que isto é do legislador nacional ERSAR entidade reguladora vamos continuar a falar de taxa turística Paulo Prada quanto à taxa turística esta é uma preocupação conforme o início do grupo estando porque isto pode significar cerca de 3 milhões de euros mas sobretudo nós sentimos surpresos surpresos porque digamos do ponto de vista cronológico como é que isto se passou nós tivemos a reunião realmente na câmara há cerca de 2 anos e na altura falava-se de 1 euro o momento não era o mais oportuno portanto deixávamos à espera que surgisse num momento oportuno mas que 1 euro até depois entretanto sublinhados pelas declarações do seu presidente da câmara mas na altura nós também dissemos há haver taxa e já que quero seguir o modelo de Lisboa que siga o modelo de Lisboa até ao fim e que na altura e que constituou tal fundo de desenvolvimento turístico já fui aqui falar mas vamos ver se isso está no regulamento porque na altura foi dito já neste mandato pelo presidente da câmara foi dito que era a intenção que a verba a pagar iria para um fundo de investimento dito pelo doutor Paulo Cafofo gerido por uma comissão onde estarão representadas diversas entidades e que vão deliberar onde se aplica esse dinheiro dinheiro para qualificar diretamente o fundo o fundo de investimento e o fundo de investimento tudo isto mas isso também que o Miguel Gouveia abriu essa por um euro e com esse fundo de turismo concorda? eu não concordo ponto mas em alternativa em determinado momento em alternativa é uma discussão que nem vale a pena ter se não concorda ponto porque é que vamos discutir os fundamentos eu comecei por dizer para sublinhar as minhas palavras eu comecei por dizer que era contra mas vamos ouvir novamente mas há ver que haja dentro de determinado valor aquilo que tínhamos falado em tempos e que até tanto foi sublinhado eu percebi e com este fundo de desenvolvimento turístico porque aí nós podemos saber se aquilo que estamos a retirar do turismo está a ser investido no setor do turismo já percebemos que há abertura da câmara para isso Duarte Teixeira eu ainda há pouco não acabei o meu raciocínio mas já agora gostava de falar aqui sobre duas coisas primeiro a falar em taxa turística acho que a nomenclatura desta palavra acho que não está muito bem feita porque repare eu não posso olhar para um cliente e dizer que vai ter que pagar uma taxa turística e ele olhar para mim e dizer assim mas vem à madeira trabalhar mas fala-se em eco-taxa portanto há essa designação é eco-taxa é eco-taxa não é eco-taxa tem uma finalidade vários nomes para as taxas turísticas em Santa Cruz tem a designação de eco-taxa Gaia chama-lhe city-taxa taxa de cidade eco-taxa é uma taxa que tem personalidade o ambiente não parece que seja uma eco-taxa em Santa Cruz para a pretenda ambiental vamos chamar o que quiser relativamente quando eu dizia que a aplicar a taxa e esperamos que se for aplicada que seja com valores revistos é que será para maio do próximo ano tem uma razão de ser espero que não percebe um tucinho disto e a maioria de nós percebemos é assim a contratação do inverno de 2021 e para os patadores que não sabem o inverno começa no dia 1 de novembro vai até o dia 30 de abril essa contratação para o próximo inverno já foi começada a contratar em novembro do ano passado alguns anos até alguns depois o procedimento do operador é faz a contratação lança dentro das suas plataformas e faz o retalho para as agências de viagens nós todos sabemos para tentarmos preencher lugares de avião tentarmos ter a maior ocupação possível logo antes da operação começar lançamos as ofertas especiais e isto acaba por gerar para o destino milhares de reservas ora bem se é para a seguir à Assembleia Municipal se lançar a taxa para a frente quantas milhares de reservas já existem? quem é que vai assumir esse valor? mas já há pouco o Presidente da Câmara admitia que só para novas reservas aquelas que já estão estão o que são novas reservas? imagino que são aquelas que acontecem agora ou conhecerão depois a taxa está na sequência atenção que nós não estamos sentados na cadeira a telefonar para alguém a dizer tenho aqui um quarto disponível até na sequência da última reunião que fizemos da reunião que fizemos na Câmara e que falámos com um conjunto de operadores turísticos e depois foi até público que haveria uma dilação de pelo menos um ano na implementação da taxa eu tomei conhecimento que alguns operadores turísticos para salvaguardar a entrada da taxa colocavam precisamente há a possibilidade nos contratos de haver uma taxa a entrar em vigor no ano 2019 atenção foi o ano passado isto foi para os contratos do ano passado podem continuar a fazer isso não é? devem continuar a fazer isso na certeza depois tem um direto do consumidor que chama-se aquilo porque quando uma pessoa já comprou a viagem não se pode a seguir mandar uma coisa que por exemplo agora existe uma taxa que entrou lá pelo menos na Alemanha na outra a lei é rigorosa que diz pronto se não está anunciado não é cobrado em Berlim onde o Pestana tem um hotel o grupo Pestana a taxa é 5% do valor do corte por acaso tem um exemplo engraçado só para concluir e eu agora queria acabar esta taxa de facto é entrar em vigor se não for revisto este valor eu questiono-me se for um cliente todos nós sabemos que há clientes que têm aquele programa Fly and Drive ficam aqui em lugares diferentes não é? uma noite ou duas noites um cliente que fique no caniço que vai pagar um euro quando chega o funcial vai ficar no total chega lá vão-lhe cobrar dois euros mas isso leva-nos para uma outra questão que também já se discutiu se de facto se devia haver as taxas como estão a ser feitas pelos municípios uma taxa única a ser eventualmente aplicada na região eu entendo que deverá ser uma taxa única a ser aplicada na região estamos a falar de uma região não estamos a falar uma concertação entre municípios é este é uma base que tem é este é um dos problemas básicos talvez o secretário de turismo podia nos ajudar nessa discussão mas foi convidado para ver este programa e também não teve disponibilidade para estar presente portanto mas Bruno Martins por acaso eu te comentei estava a um almoço com um organizador de um grupo que vai trazer mil pessoas ao Funchal e eu estava a dizer que ia para um programa e discutir a taxa turística e é uma organização é um grupo que vai trazer mil pessoas durante sete dias ora mil pessoas sete dias são dois mil euros por dia e a fazeres contas do dinheiro que é esse grupo que já está assumido como é que vai pagar este grupo como é que vai pagar jornadinha o grupo vinha e como é que vai assumir vai assumir os 14 mil euros por semana é isso que vamos dizer num grupo é esta a imagem que vamos pensar entre os destinos quando dizemos isto dizemos tudo se vem 5 milhões e 500 mil dormidas por ano no Funchal multiplique eles têm que vir dar um lado esses mil terão mas eu acho que isto concorre com a maneira que é esta barreira que está aqui no meio entre os privados e os municípios acho que isto não deveria existir por princípio já não deveria existir eu acho que isto deveria ser um diálogo que já deveria existir resguardado com troca de argumentos e até chegar a uma conclusão que fosse aceita mas eu acho que isto não é muito saudável é da opinião que desde cada município estar a fazer aplicar as suas taxas se tivesse aqui uma confertação e vamos lá aplicar uma taxa única no município não sei de que forma um dos exemplos que foi contado e muito bem pelo Sr. Presidente da Câmara é o exemplo das Baleares as Baleares concorre com a Madeira e as Baleares têm uma taxa única única ecotaxa com fins diretamente para o ambiente tem de facto uma taxa mas é uma taxa única não é cobrada a iuntaimento e se fosse uma taxa única o Paulo Prada já admitia isso é assim para finalidades para finalidades ambientais cobradas eu sou por princípio favorável ao princípio do utilizador pagador eu acho que em determinadas em determinadas riquezas que nós proporcionamos aos nossos turistas deviam pagar portanto para mim o princípio ideal era o utilizador pagador utiliza paga eu percebo que há determinadas situações elevadas em trilhos que é de difícil de difícil aplicação caso a caso pessoa a pessoa para essas situações eu admito admito uma única taxa a receita pode ser municipal mas uma única taxa ecotaxa não nos chamemos criar um anátoma um estigma não nos chamemos taxa turística uma ecotaxa para o ambiente e que depois pode ser eventualmente a sua receita disseminada pelos municípios Felipe só queria dar aqui um exemplo passa aqui a ideia de que o turista que visita a nossa região neste caso que visita Santa Cruz deixará de visitar o concelho no próximo ano pelo facto de haver uma taxa turística e há aqui um exemplo que eu costumo dar às vezes quando converso eu percebo que houve ali uma fase de muita contestação no início nós suspendemos e houve uma unidade hotelérica não posso aqui por razões óbvias falar qual foi que de uma forma voluntária não entrou nessa ação mas de uma forma voluntária cobrou na recepção ou estava a cobrar uma ecotaxa para entregar o município e por incrível que pareça um dos responsáveis dessa unidade vem-me dizer com alguma satisfação que nessa caixinha recebia três vezes mais aquilo que o município queria cobrar que era um euro portanto nota-se claramente que estou a falar por Santa Cruz como é óbvio que o turista que visita a região sabendo e aqui pode haver falhas como o Sr. Rolando há pouco falou portanto as razões o nosso turista é sensível e se ele tem mas se ele só tiver uma contrapartida uma contrapartida ele aceita esta é ambiental é a ecotaxa esta é ambiental o que é depois é difícil porque eles vêm por exemplo nós temos 34 36% de pessoas que repetem depois eles também começam a perguntar ok onde está onde está aquele dinheiro em Santa Cruz em Caniço e depois quando estão muito em Santa Cruz Santa Cruz não tem quase digamos o mínimo do turismo mais tem Caniço mas isso é como tudo com Caniço depois deixa eu subir aqui aqui alguma posição da minha experiência da minha experiência muito rapidamente estamos mesmo a concluir a Câmara do Funchal facilmente pode encontrar ambientes para chamarem a cotaxa ou o valor que vai cobrar entendamos isso bem só Sr. Presidente deixe-me fazer um apelo só tem 30 segundos 4 4 euros em 71 euros representa 6% a projeção deste valor na nossa negociação junto com os operadores pressuporá nós assumirmos 6% desta receita este é o nosso problema olhemos para a conjuntura olhemos para um tempo onde possamos efetivamente projetar esta passagem falemos de valores onde progressivamente o setor possa encontrar ambientes de colaboração com o município e julgo que teremos um ambiente fácilmente e positivamente encontrado mas isso ainda estaremos eventualmente a tempo nesta discussão pública eu acho que a Câmara não está totalmente fechada nestes dois euros nestas sete noites vamos chegar aqui a uma solução que seja ainda que com posições de princípio mas que seja minimamente consensual numa entrada suave chamemos-lhe assim da taxa e acho que estamos a tempo em sede Bruno Freitas se fosse uma taxa única para a Madeira seria mais admissível do que eventualmente taxas aplicadas município a município não a questão aqui o princípio da Associação da Hoteleria Portugal é contra a taxa é contra as taxas e obviamente o que está aqui em causa é o princípio é o princípio da finalidade da própria taxa portanto o que está aqui em causa é um princípio de entendimento o doutor António de Trindade acabou de falar não está em causa não está em causa a facilidade com que muitas vezes o turista contribui todos nós hoteleiros temos nas nossas recepções muitas vezes alguma sensibilidade e donativos que nós fazemos anualmente para diversas instituições onde o turista é sensível é sensível essas questões voluntário e sensível agora quando é para pagar a coisa já é difícil a questão que se está aqui a falar o doutor António de Trindade falou e todos nós de certa forma aqui encontramos que é a aplicação de uma taxa numa fase em que há uma contratação não há portanto neste momento junto da operação turística não estamos a comparar com as grandes cidades internacionais onde grande parte da operação turística é uma operação direta estamos a falar de contratualização com operadores turísticos que montam operações com um ano de distância esta aplicação de taxa vem agravar a formação do preço essa formação do preço é suportada por quem está a resolver resumindo a uniformização de taxas seria o mais lógico o tempo e o horizonte temporal de aplicação deveria ser estudado e depois a finalidade da gestão da taxa vamos perceber se isso agora vai ser objeto naturalmente desta discussão pública com certeza que será resta-me agradecer ao Bruno Freitas também ao Eduardo Teixeira a todos naturalmente que agradeço a vossa presença esperamos que o debate tenha sido útil um debate que vai continuar nas câmaras nomeadamente do Porto Santo e também do Funchal que são as próximas autarquias que se propõem aplicar esta taxa turística é tudo por hoje boa noite voltamos de hoje a 15 dias com mais um tema de interesse público fique bem tchau